Assim que a gente começou a trabalhar juntos, a primeira coisa que me foi apresentado foi um relatório onde vários colaboradores foram perguntados a respeito dos uniformes atuais. Acho que este projeto dos uniformes é super interessante, tanto para os clientes como para nós, os colaboradores, para criar um bom clima no ambiente laboral e para que os clientes sientam uma confiança e uma responsabilidade à hora de serem atendidos. Nós estamos muito ansiosos pela nova mudança, porque a gente sabe que vai vestir um uniforme mais moderno, trazendo a cara da nova Gol. E o mais importante em poder participar de toda essa implementação do novo uniforme é falar um pouco sobre os climas e as diversidades de outras cidades. Essas visitas foram bem completas, porque não só eu conversei com cada um deles, mas eu também fui no lugar onde eles trabalham. Então, eu fui muitas vezes na pista, onde trabalham alguns colaboradores muito próximos do avião, fui na manutenção, fui dentro dos escritórios, fiquei atrás do check-in, conversei com vários comissários nos voos todos que eu já fiz. Então, isso foi muito importante para eu sentir na pele, realmente, as diferenças climáticas. Acabou mais uma vez inovando. Chamo um estilista de renome para trabalhar no nosso uniforme. Trouxemos alguns pleitos dos colaboradores aqui, como melhoria de tecido, um tecido mais flexível, um incremento de bolsos no uniforme. Como o clima na base é muito quente, tem uma abafada muito grande, tem alguns itens do nosso apartamento que não nos favorecem. Raramente dá para se usar dois dias. Com pouco tempo mesmo, ele desbota. Ter sido uma coisa mais leve, uma coisa mais resistente à lavagem. Atualmente, como gestante, também leva uma dificuldade que nós temos referente ao conforto nos uniformes. Eu li algumas pesquisas sobre os uniformes atuais, mas o que valeu mesmo foi ter vindo aqui e conversado com os colaboradores cara a cara, sentido deles o que, de fato, vai fazer diferença nesse novo uniforme. Eu acho que foi uma relação bastante próxima, eles se sentiram muito à vontade em falar comigo e eu tirei muitas ideias e sugestões que eu vou, daqui para frente, propor como uniforme. Agora chegou a minha hora, a hora de eu recolher todas as informações que estão super frescas na minha memória e fazer uma proposta, uma proposta de uniforme que seja duradouro, atemporal, contemporâneo e que tenha a cara da Gol, a cara dos colaboradores. Legenda Adriana Zanotto